Muito boa tarde, estamos ao vivo hoje com o Eduardo Jorge, olha, tô paquerando o Eduardo Jorge, faz um tempão pra fazer uma live com ele, mas a gente não vinha conseguindo conciliar os horários, e hoje finalmente rolou e vai ser pontual até as 17h59, porque às 18h ele tem outra com a Marina, é low, e eu também vou atrás dele pra assistir, onde o Eduardo Jorge for, e eu quero saber o que ele tá dizendo, a gente podia falar de um milhão de assuntos hoje, sobre meio ambiente, por exemplo, pra mim ele foi o melhor secretário do verde meio ambiente que São Paulo teve, com medidas atrevidas, sabe quais são algumas das boas medidas do meio ambiente? Elas são impopulares, infelizmente, quando todo mundo quer canalizar o córrego pra tirar o fedor da frente, pra deixar que ele leve o lixo pra bem longe, vai lá o Eduardo Jorge e fala assim, não gente, tem que fazer parque linear, tem que limpar o córrego e preservar as margens, na hora que ele começa a falar, ninguém quer, quer que tampe o córrego, tampe o córrego e acabou, aí ele vai lá e faz uma porrada de parque linear, vai trabalhar de bicicleta, como que foi Eduardo, uma vez alguém foi reclamar com o prefeito que você andava de bicicleta? teve isso, não teve? Boa tarde eu tava dando muito mau exemplo, andando com os radicais ciclistas, e que se morresse e que se morresse gente por causa disso, o prefeito ia ser o responsável eu rio, mas é de nervoso imagina, o secretário ia de bicicleta pras reuniões do secretariado, aí vem alguém lá, uma autoridade do trânsito prefeito, ele não pode fazer isso que depois morre alguém, a culpa é sua esse é o Eduardo e Jorge, dando nó nas mentalidades você foi preso duas vezes Eduardo, eu vi na Wikipedia hoje mas isso é coisa do século passado foi, eu já tinha assistido isso é coisa de 1968 1970 e qual era ali qual tipo de perigo você representava? bom nós éramos do Partido Comunista Brasileiro revolucionário que era uma dissidência revolucionária do Partido Comunista Brasileiro comandados por um militar que era condecorado cinco vezes pela resistência francesa participando nas brigadas revolucionárias lá da Espanha que era o Apolônio de Cavalho somente esse era o nosso era o nosso comandante você nunca pensou que um dia você ia ser considerado um perigo por andar de bicicleta aqui foi PCBR virou um perigo porque anda de bicicleta Eduardo Jorge é médico-sanitarista o que é médico-sanitarista? quem faz um médico-sanitarista? bom o médico-sanitarista essa é uma tradição aliás grande no Brasil no final do século no começo do século 20 muitos médicos brasileiros se formaram aqui no Rio e na Bahia a Bahia teve a primeira faculdade de medicina do Brasil quando o Dom João fugiu do Napoleão da invasão de Napoleão e aportou na nossa primeira capital e maravilhosa e eterna capital aquilo lá Salvador era de uma beleza e é ainda deslumbrante e era de uma feiura sanitária atroz então o rei providenciou e instalou a primeira faculdade de medicina do Brasil lá em Salvador é a primeira do Brasil então o Brasil tem tradição de formar médicos preocupados com a saúde pública claro tem os médicos clínicos cirurgiões especialistas de todo tipo e tem um médico que se especializa em cuidar da saúde pública em geral que vai desde o saneamento controle das epidemias erradicação de doenças crônicas entrando pela entrando por alimentação que é o melhor remédio que tem então o médico sanitarista é uma espécie de médico planejador da saúde pública muito bom e Eduardo não é exagero dizer que você ajudou a conceber o SUS né não é exagero é eu eu na minha humildade já da velhice eu acho que é um exagero porque parece primeiro bom você falou um dos criadores do SUS meus amigos outra coisa parece que a gente do SUS inventou a roda da assistência à saúde no Brasil são duas coisas que são exageradas primeira primeira roda o Brasil tinha já algum tipo de assistência à saúde não vamos falar da época dos portugueses novamente que com a naquela época assistência social e assistência aos pobres assistência à saúde era coisa da caridade cristã e portanto organizada pela igreja e pelos leigos ligados à igreja daí a experiência portuguesa extraordinária das santas casas que chegou quando os portugueses chegaram aqui e até hoje existem né não é vou falar disso aí que é muito longe ainda mas só pra falar do começo do século XX dos sanitaristas eu tô falando de Oswaldo Cruz por exemplo que eram médicos sanitaristas extraordinários formados no Brasil mas com grande especialização na Europa viam com todos os recursos da ciência mais moderna para o Brasil e Oswaldo Cruz embora fosse assim quando a gente olha hoje e vê essa história do politicamente correto tem gente até que quando eu falo de Monteiro Lobato me mete o pau em mim não pode mais falar de Monteiro Lobato porque é isso porque é aquilo porque é aquilo os sanitaristas também daquela época soninha do começo do século XX eles eram higienistas eles eram positivistas eles eram naquela época era muito comum a eugenia era considerada uma coisa científica positivista mas eles eram também pessoas extraordinárias do ponto de vista de aplicar a ciência daquela época de forma planejada a saúde do Brasil pela primeira vez então Oswaldo Cruz Carlos Chagas Belisário Pena Roquete Pinto esse que botou a primeira rádio do Brasil ele era o sanitarista não sabia é Roquete Pinto que tem o nome dele que estava na Cinemateca e foi expulso agora pelo Bolsonaro o Roquete Pinto era o sanitarista da turma do Oswaldo Cruz eles andaram Soninha o Brasil inteiro esses homens eram incríveis o Roquete Pinto foi em Rondônia fez contato com aquele todas aquelas tribos indígenas que o Rondônia tinha feito contato pela primeira vez o Belisário Pena andou o sertão da Bahia de ponta a ponta Carlos Chagas foi até Roraima lá em cima lá onde está São Gabriel da Cachoeira homens incríveis então é injusto dizer primeiro que nós o SUS da constituinte de 83, 88 inventamos essa saúde no Brasil já existia até falando sobre isso eu não sei se está lá ainda mas quando eu fui secretário de saúde da Marta no ano 2000 na virada do século eu ganhei eu fui na Fundação Oswaldo Cruz fazer um debate no palestro e a Nízia Trindade que hoje é presidente da Fiocruz Nízia Trindade que aliás não é médica ela é historiadora é uma historiadora então a Nízia uma moça incrível tinha vários livros sobre o sertão sobre Rondônia sobre Euclídeo da Cunha eu ganhei delas de presente duas fotos de vidro aquelas fotos de vidro do começo do século XX que era feita numa paca de vidro eu trouxe aqui revelei e botei lá no hall da Secretaria Municipal de Saúde que fica ali na Federal Jardim eram duas fotos grandes que eu revelei e botei lá não sei se estão lá ou se viraram não lembro a gente sai e esquece da gente mas as duas fotos eram lindas uma foto era o Carlos Chagas todo de branco de chapéu bota numa canoa gigantesca com cinco ou seis remadores indígenas com aquelas aquelas remos enormes assim levantados e lá em São Gabriel da Cachoeira o alto lá no o alto rio negro naquelas corredeiras maravilhosas de São Gabriel da Cachoeira tá lá aquele homem todo de branco com aquela pirogue gigantesca e aqueles remadores indígenas lindos com aquelas remos levantados é uma foto incrível a outra foto que eu simbolizava que era o programa Salvo da Família o Belisário Pena tirou em uma fazenda em 1910 12 por aí uma fazenda assim ele juntou aquela a família da fazenda toda né com aquela diversidade étnica da Bahia que ia do negro mais negro ao branco mais branco com aquelas crianças sentadinhas todas na frente umas roupas assim igual igualzinha aquelas fotos que tiraram na rendição das mulheres de Canudos as mulheres se vestiam do jeito daquelas mulheres que se renderam na véspera da derrota final de Canudos é uma foto impressionante do Belisário que botei lá para simbolizar isso aqui é o programa da saúde da família então veja né esses sanitaristas já foram pioneiros inclusive tão importante fizeram coisas tão importantes para a história da saúde para a história do Brasil para a economia do Brasil para a saúde do Brasil que o Brasil foi por causa deles foi um dos fundadores da organização pan-americana da saúde no começo do século XX que foi a primeira foi a primeira instituição mundial de articulação de saúde que teve da América toda e da América do Norte até a América do Sul que foi depois a base depois que foi formada a ONU foi a base principal das bases principais da formação da Organização Mundial de Saúde o Brasil estava na fundação da Organização Pan-Americana de Saúde e o Brasil estava na fundação da Organização Mundial de Saúde o que aconteceu com a gente foram diretores da Organização Mundial de Saúde muitos anos Marcelino Candal tem outro também do Piauí que agora a velhice vai obstruindo os neurônios eles foram diretores da Organização Mundial de Saúde portanto o Brasil tem tradição depois na época do Getúlio da ditadura de Getúlio houve aquela organização sindicais e sindicatos e chegou no Brasil a experiência da Seguridade Social que é uma experiência alemã foi a Alemanha a partir de algumas ideias sociais democratas no final do século XIX apropriada pelo Otávio Bismarck e para bloquear o crescimento dos dos proletários revolucionários da Internacional o Bismarck pegou a ideia dos sociais democratas e colocou para bloquear a ascensão do movimento social-democrata na Alemanha criando a Seguridade Social era considerada uma estratégia conservadora para deter a evolução proletária no final do século XIX na Alemanha então teve quem que opusesse Eduardo teve reação contra teve reação contra sim os revolucionários eram contra eles diziam que aquilo era uma solução de conciliação de classe e quem quer conciliação não é mesmo? não querendo conciliação era uma solução de conciliação de classe entre patrões e empregados patrocinados pelo Estado para bloquear a ascensão da revolução proletária tanto que o homem que Lênin mais detestava aliás dois era o Eduardo Benstein o revisionista alemão e o Karl Kostner o renegado Karl Kostner então veja chegando a Seguridade Social aqui na época da ditadura do Getúlio formado aqueles institutos e organizou assistência à previdência e assistência à saúde para as categorias de trabalhadores que tinham carteira assinada vamos dizer assim isso aí veio a década de 40 50 60 70 na ditadura a ditadura para quebrar o poder dos sindicatos e dos institutos de Seguridade Social que era um poder de articulação do partido do PTB do Partido Trabalhista ele extinguiu os institutos fundiu tudo no INAMPS e no INAMPS e NPS o INAMPS para a saúde centralizou tudo em Brasília mais Brasília mais Brasília mais centralização para quebrar a articulação política dos sindicalistas dos sindicatos do partido do PTB da época e isso aí veio mas veja quando a gente chega até a época da ditadura militar já não mais na ditadura do Getúlio mas na ditadura militar o que a gente constata que com todo esse esforço desde os sanitaristas até os institutos e a centralização dos institutos pela ditadura militar eles davam assistência organizada a um terço da população do Brasil que era o pessoal de carteira assinada e os servidores públicos, civis e militares que também tinham os seus institutos isso era um terço do Brasil dois terços do Brasil ficava o Deus dará literalmente se eu estivesse lá no Crata em Juazeiro em Exu em Ode Curi eu tinha pareciso claro uma mão pareciso a benzeneira essa situação que a gente chegou depois de todo esse período de esforço que desde Oswaldo Cruz Carlos Chagas passando por Getúlio etc pela ditadura militar centralizando os institutos um terço da população brasileira trabalhadores funcionários públicos civis e militares tinham assistência razoavelmente organizada e dois terços não tinham nada pode não dizer que não tinham nada tinha algumas santas casas é claro que persistem até hoje um ou outro hospital público mantido por algum estado mais organizado como São Paulo por exemplo algum outro hospital federal mantido pelo governo federal mas muito pouca coisa dois terços ficavam realmente adeus dará e essa essa constatação Soninha é importante ter isso porque estou falando disso porque a gente tem que ser justo como o Brasil para não dizer que o SUS que inventou a ciência de saúde no Brasil essa situação incomodava tanto os opositores da ditadura militar no movimento dos trabalhadores na universidade nas áreas de trabalhadores da saúde quanto também o próprio governo porque ele via que aquilo era uma coisa insustentável não entrava a economia do país se você não tem uma população rígida sadia como é que a economia vai funcionar não tem economia socialista nem capitalista que funcione como todo mundo doente caindo caindo nos balcões da fábrica desmaiando já havia uma preocupação mesmo no final da ditadura militar dentro da própria regimes autoritários nos governos estaduais nomeados pela ditadura que aquilo tinha que mudar tinha que haver uma outra estrutura o que existia fora do Brasil nesse século XX até essa altura a medicina está totalmente estatizada por exemplo que o padrão era da União Soviética a pátria do socialismo era a medicina totalmente estatizada e os países europeus onde havia uma forte influência democrata cristã e social-democrata havia o estado de bem-estar social onde havia um direito universal à saúde a toda a população da Inglaterra da Suécia organizada com parcerias públicas e privadas e com a forte regulação estatal esses eram os dois modelos que a gente tinha a estatização total tipo União Soviética e o modelo de bem-estar social pelo direito universal à saúde com parcerias públicas e privadas na Inglaterra da Suécia e outros países já havia também essa experiência lá fora e a gente daqui do Brasil via tanto nós opositores da ditadura quanto o próprio pessoal ligado aos governos autoritários havia muita discussão sobre isso aqui em São Paulo inclusive os governos estaduais do período da ditadura nós tivemos secretários de saúde sanitaristas um e especialista outro que fizeram avanços muito importantes antes da Constituição eu estou falando aqui em São Paulo por exemplo do doutor Walter Lezé o doutor Walter Lezé era um homem extraordinário ele era professor de medicina comunitária e saúde pública um sanitarista da atual Unifesp da Escola Política de Medicina com curso de formação nos Estados Unidos muito tempo com experiência de medicina comunitária americana e foi secretário de saúde duas vezes na época da ditadura aqui em São Paulo estadual e doutor Walter Lezé isso foi no governo Paulo Egídio e lá o do Natal foi no governo e ele já tinha um planejamento com a criação a expansão dos hospitais públicos e com a criação dos chamados centros de saúde com carreiras de médicos contratados em tempo integral por exemplo eu fiz concurso e me formei como médico sanitarista em 1975 ali na USP na Faculdade de Saúde Pública e depois o doutor Walter Lezé organizou uma carreira aprovou na Assembleia Legislativa uma carreira de tempo integral de médica de dedicação exclusiva de médicos de saúde pública e sanitaristas para comandar os centros de saúde as regiões de saúde os distritos de saúde que ele estava organizando veja já era uma centralizada e estatal organizada o doutor Walter Lezé isso na década começo da década de 70 foi um homem extraordinário o Walter Lezé morreu por quase 100 anos totalmente ilustre inteligentíssimo e irônico e técnico porque ele era muito técnico ele só fazia as coisas de forma técnica muito bom e o outro que deu continuidade a essa reforma do doutor Walter Lezé várias pessoas foram importantes aqui mas eu destacaria o doutor Adib Jatine que é outro caso é outro caso incrível como esse sujeito Soninha é o príncipe dos príncipes dos especialistas do Brasil meu Deus se eu tiver alguma coisa no coração e eu precisava operar se eu tiver uma sorte desse homem operar ele era o máximo um homem inteligentíssimo um homem que deu contribuições técnicas à medicina e à cirurgia de alcance mundial mas ao mesmo tempo ele tinha uma sensibilidade e um humanismo incrível quem chama para ser secretário o Paulo Maluf que eles eram patrícios libaneses chama o doutor Walter Lezé o doutor Adib e o doutor Adib dá continuidade a essa trajetória do doutor Walter Lezé e mais já naquela época como havia um movimento popular muito forte principalmente na zona leste de São Paulo era um movimento de mulheres terríveis organizadíssimas dar um descanso dia e noite às autoridades sanitárias municipais estaduais porque a gente não tinha nada na zona leste eu era o diretor eu era o diretor na década de 70 quando eu passei no concurso fui morar lá em Itaquera na fronteira de Itaquera com São Mateus e a minha mulher foi mais longe porque ela era responsável por Goianás era o filho de São Paulo mulher de arte e sanitarista então ela ficou lá em Goiás responsável por Goianás e eu por Itaquera e São Mateus isso na década de 70 eu era o diretor da região de Itaquera e São Mateus inteira esse mundo você conhece o centro de saúde mais importante de Itaquera ficava ali na Sábato D'Anjo pertinho onde é a delegacia de polícia hoje você não acredita era o centro de saúde mais importante do Estado de Itaquera e São Mateus inteirinho tinha um consultório era uma casa no lugar e tinha um consultório quando eu cheguei lá pra ser diretor cheguei lá pra ser diretor aí já tinha um médico antigo eu tinha o senhor só tem um consultório eu vou atender também eu sou diretor mas eu vou atender também porque não tem médico eu vou atender tudo pediatria tuberculose rancenias e tudo e aí o senhor escolhe o senhor quer ficar de tarde ou de dia ou de manhã não eu quero ficar de tarde porque tem um consultório de manhã tá bom então a tarde é do senhor agora de manhã junto comigo chegou uma pediatra chamada Joana Dark que era uma menina do PCdo B de Goiás só ia comunista falar naquela época o aí a Joana era pediatra e eu era generalista tudo Joana vamos fazer o seguinte pra gente aumentar aqui o atendimento a gente vai atender junto na mesma mesa você atende criança na ponta da mesa e eu atendo na outra ponta da mesa essa era a realidade na zona leste o doutor Adib entrou botou fervendo e discutia ia nas assembleias aquele homem elegantíssimo a mulher gostava muito dele porque ele era muito bonito mas não tinha um homem mais feio não pra gente brigar e ele ia naquele homem lindo muito bonito elegante em cima de um caminhão discutindo com as mulheres e eu era sanitarista eu era agente duplo eu ajudava no movimento e ajudava no governo ao mesmo tempo mas não é possível o doutor Adib sentava discutia com aquelas mulheres as mulheres organizadíssimas na época do auge do Dom Paulo Evaristo Arnes aquelas comunidades de base organizadíssimas discutiam planejavam levavam tudo nós queremos em saúde aqui porque aqui tem 20 mil habitantes assim onde vocês aprenderam isso pelo amor de Deus foram duas figuras extraordinárias pré-SUS pré-SUS mostrando que existia já esse exemplo aqui mas isso aconteceu no Paraná no Rio Grande do Sul na Bahia pessoas como eles e como nós sanitaristas estavam agitando essa questão de reforma sanitária já antes da Constituinte Eduardo espera aí antes de você continuar deixa eu ler os comentários deixa eu ler os comentários posso te interromper deixa eu ler os comentários aqui depois para participar aí a gente volta para constituir não é seu não é seu o Douglas Alves lembra que a primeira Santa Casa no Brasil foi instalada em Santos em 1543 ele fala grande lembrança abraços ele é conselheiro estadual de saúde de São Paulo claro a Patrícia Rulli existe até hoje existe até hoje a Patrícia Rulli que é lá do Espírito Santo ela eu não me lembro se a formação dela é como enfermeira mas trabalha na saúde pública lá é do nosso partido do Cidadania diz que se é a história viva da saúde no Brasil a Rosene Silveira vai perguntar lá na secretaria onde que estão essas fotos também quero saber a Lene Silva feliz de você relembrando esses fatos todos o André Stark olá meu vice-presidente boa tarde quero te conhecer um dia a Patrícia Rulli lembra os sanatórios de recolhimento dos pacientes com tuberculose rancenias e doença mental excluindo o convívio social era o método da época era o método da época a Lene disse que essa palestra vai ajudar muito na jornada dela na psicologia de saúde pública deixa eu contar uma coisa do Eduardo antes dele retomar falando de constituição que ele era ele estava lá no governo e no movimento social revolucionário quando ele era secretário do verde do meio ambiente no primeiro ano da gestão dele tinha um projeto de lei na Câmara que era para criar a APA Bororé a área de proteção ambiental da ilha do Bororé que é uma região aqui no sul da cidade de São Paulo o projeto de lei era de autoria da Marta do governo do PT quem tinha sido eleito era o Serra do PSDB e o projeto não passava na Câmara porque para os vereadores do PT ah não esse é projeto do executivo o problema do governo agora e para os vereadores do PSDB é o projeto da Marta uma coisa de louco uma coisa eu só queria que fosse aprovada para Bororé era só isso que eu queria o Eduardo Jorge secretário do meio ambiente foi com uma faixa para a porta da Câmara Municipal dizendo por que não aprova vocês acreditam nisso? o Zé Aníbal era o líder do governo na Câmara ele queria morrer Eduardo ele queria morrer como é que o secretário o Serra me ligou o Serra me ligou Eduardo Jorge você está jogando a Câmara toda contra mim eu não saio não eu não me conformava eu nessa altura eu estava no PT e eu falava para os meus colegas de bancada eu falava gente o projeto é da Marta a gente não vai querer aprovar um projeto que é da Marta não, não o projeto é do executivo executivo agora já não é mais problema nosso uma coisa de louco uma coisa mas esse é o Eduardo Jorge vamos lá lembrar do Davi Capistrano sim, com certeza vamos lá constituinte eu tenho que lembrar do Davi do Sérgio é muita gente por isso aí entra no outro assunto que você falou primeiro o SUS é resultado de toda essa discussão histórica dentro do Brasil fora do Brasil a gente aproveitou tudo isso tudo isso para poder fazer uma proposta adaptada à realidade brasileira porque o Brasil não é Suécia o Brasil não é Inglaterra não tem orçamento e homogeneidade da Inglaterra da Suécia e de outros então a gente tinha que adaptar também o Brasil não era União Soviética então a gente tinha que adaptar a realidade do Brasil e a segunda questão em relação a minha pessoa é porque na verdade eu era na Comissão de Seguridade da Constituinte de 1888 que discutiu tanto a saúde como a Previdência e a Ciência Social eu era praticamente o único da esquerda chamada porque a grande maioria era de direita de centro-direita de centro-esquerda primeiro isso e tudo que a gente tinha que fazer como é no parlamento e deve ser é no voto é no convencimento é no debate é na proposta então primeiro dentro da Constituinte foram dezenas centenas de deputados que se interessaram sobre esse assunto e mais nós éramos incessantemente bombardeados com movimentos que vinham de fora com proposta proposta da Conferência Nacional de Saúde é essa abaixo-assinado assim abaixo-assinado a casa então o SUS é o produto de milhares de trabalhadores da saúde trabalhadores em geral de professores universitários de técnicos de políticos um dos políticos que mais ajudou a gente na aprovação do SUS na Constituinte Sonia quando a coisa esquentou e o Mário Pó tentou peitar o Sarney porque aí a coisa radicalizou é que aí o Sarney também a gente queria caçar um ano do Sarney coitado o Sarney não estava atrapalhando nada com o Instituto mas nós a esquerda a centro-esquerda ganhando muito alta confiança a gente resolveu que a gente tinha caçar um ano de mandato dele aí o Sarney se revoltou e foi ruim porque ele articulou o lado conservador e o líder dos conservadores do Centrão da época que estava contra o Mário Covas e contra a gente da centro-esquerda da esquerda que foi aquela batalha final era um médico pediatra da Bahia naquela época ele tinha uns 65 anos e a gente achava ele muito velho era o Carlos Santana professor universitário um médico famoso na Bahia um pediatra muito famoso catedrático de pediatria da Universidade da Bahia a primeira do Brasil e o Carlos Santana era o líder do Centrão do Sarney contra o Mário Covas pegava fogo eram os dois lá dentro mas o líder do Centrão era a favor da gente é porque ele era médico ele era médico que bom um médico muito importante nesse ponto eu estou com vocês eu só quero que vocês não estatizem tudo não senhor olha que o negócio é parceria vai participação as casas são estatizadas não pode ter parceria pode mas eu também a gente tem que permitir que a medicina privada existe não está aqui o SUS é sistema único de saúde mas na verdade é quase único porque a medicina privada vai continuar existindo paralela para quem pode pagar para quem quer pagar assim assim eu apoio então veja foi uma coisa que envolveu uma articulação que foi da esquerda até a direita para provar algo desse tipo então não é justo que alguém inclusive eu se apresente como pai ou um dos pais poucas pessoas cinco ou seis ou sete que fizeram isso não foi o Davi o Sérgio Arouca por exemplo que foram do seu partido agora do atual partido foram pessoas muito importantes mas mesmo assim não foi um, dois, três, quatro, cinco isso é obra de centenas milhares de pessoas brasileiro e de fora daí surgiu essa proposta do SUS que é uma proposta muito interessante e moderna e adaptada à realidade em um país desigual muito desigual o país mais desigual do mundo o Brasil é mais desigual do que a Índia se pensa que a Índia é mais desigual não o Brasil é o mais desigual do mundo e você quer aprovar uma proposta do direito universal à saúde no país mais desigual do mundo onde dois terços do povo nunca teve direito à saúde na lei realmente então você tem que ter uma criatividade de adaptação à realidade e à história do Brasil muito grande para poder fazer uma coisa que a Inglaterra fez de um jeito que a Suécia fez de um jeito que a União Soviética fez de outro jeito a realidade a realidade do Brasil e deu certo porque pela virtude do parlamento do diálogo dos diferentes conversando para poder acertar na época eu era o representante do PT e o programa do nosso partido na época e o nosso partido dizia que tinha estatização já eu disciplinadíssimo porque formado no catecismo do PCBR fui lá e defini na Comissão de Seguridade Social estatização total das Santas Casas de tudo tipo União Soviética dois votos eu e a Abigail Feitosa que era uma médica da Bahia que era do MDB mas era amiga do Luiz Carlos Prestes que era comunista eu e a Abigail Feitosa votamos na proposta de estatização total mas pedi cumpri a minha tarefa e depois entrei de cara na discussão com todo mundo com a direita com a esquerda para poder ver o que a gente podia aprovar porque o importante não era se era estatal ou não estatal o importante era se a gente garantia o direito universal a assistência à saúde a Coponeiro do Maranhão a dona de casa de Guaianazes ao profissional liberal de Campinas essa que era a questão fundamental se a coisa ia ser estatal se ia ser misto se a execução ia ser pública e privada isso aí são menos importantes vamos dizer assim porque você garantiu o direito universal à assistência à saúde o direito universal à assistência à saúde no Brasil Soninha é uma revolução é uma revolução que é uma coisa incrível que você diz que os 210 milhões de brasileiros têm direito garantido na lei à assistência à saúde num país desigual como o Brasil ah isso não vai dar certo isso não vai ter dinheiro isso é mais uma dessas utopias que esses parlamentares sonham e vai ficar no papel não ficou no papel durou demorou uns dois três anos foi em 1991 92 que a gente a Constituinte criou o SUS e aprovou os conceitos né é o direito universal vai ser uma cooperação entre estados municípios de união isso é outra coisa que às vezes as pessoas não entendem né o SUS é um modelo novo de federação no Brasil o Brasil é uma federação que tem a união toda poderosa centralizando 70 quase 70% dos nossos impostos Brasília os 27 estados e os 5.050 municípios pedintes pelo Brasil então veja o SUS diz não vai haver não é não vai ser uma subordinação é uma cooperação onde municípios estados e união se unem para para desempenhar um programa que é nacional o SUS não é federal não é não é ele é nacional né ele é ele prevê pela primeira vez numa política pública no Brasil foi o primeiro depois outros estão tentando imitar que a união os estados e os municípios iam ter um programa conjunto e cada um ia fazer a sua parte o financiamento era público e a união vinha sendo responsável no começo por 50 e poucos por cento do financiamento e os estados e municípios por 45% foi no começo agora inverteu né porque a união começou fazer uma malandragem e diminuir principalmente agora nesses últimos governos do século 21 é bom dizer só um parêntese a união no começo era 55% do financiamento do SUS quando a gente começou e 45% do financiamento era estados e municípios agora nesses últimos governos do século 21 a coisa inverteu a união foi saindo 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 e hoje a união só banca 43% do orçamento nacional e os estados e municípios bancos 57% o que é uma distorção bom mas o financiamento era público e há uma cooperação divisão de funções e cooperação entre os três níveis e uma coisa também que o SUS foi o primeiro no Brasil que teve coragem de fazer Soninha dos três o principal vai ser o município isso é um absurdo a medicina e a saúde é muito complexa esse município não tem condições aquele crédito que Brasília faz melhor os estados fazem um pouco melhor e os municípios são os piores não o SUS disse aonde é que o povo está como dizia Franco Montoro é no município é na cidade é no bairro é no bairro rural então o principal o principal artista vamos dizer assim do SUS o protagonista tem que ser o município e progressivamente nós vamos construir a estrutura no município onde não tem nós vamos começar a construir que era a maioria quase não tinha nada de saúde nada nada nós vamos construir e nós vamos formar o estado de bem-estar social na saúde do Brasil a partir da municipalização você imagine como foi a resistência na década de 90 a essa ideia incrível da descentralização e de acreditar na capacidade do município e por quê? porque o município o que agora é o nosso raciocínio do SUS o município é como dizia Montoro é onde a gente mora e segundo se a gente prever a participação popular que foi outra coisa que o SUS foi pioneiro no Brasil o povo além de eleger seus representantes parlamentares e executivos através dos conselhos de saúde deve acompanhar criticar ajudar o desempenho cada dia se a gente quer que o povo acompanhe que o povo cobre é no município que isso é possível como é que o povo vai pra Brasília aluga ônibus vai caravana vai ir no Palácio dos Bandeirantes aqui tem que ser uma verdadeira epopeia já no município não o secretário de saúde tá ali na mão o senhor prefeito não pode se esconder ele tá muito mais próximo do povo e da pressão popular e da cobrança popular e também do reconhecimento popular porque o prefeito que vai vir à saúde ele é reeleita a vida toda então veja essa questão também foi o SUS que praticamente inventou isso no Brasil acreditar na municipalização acreditar no novo pacto federativo que é a cooperação em vez de concorrência e esmagamento entre União e Estado e Município uma cooperação entre eles às vezes quando o Lula era presidente nosso companheiro de antigamente o Gustiquei eu quero ser o Gustiquei foi um amigo muito próximo a minha vida toda do partido mesmo quando eu saí o Gustiquei e eu ficamos muitos amigos o Gustiquei era secretário de comunicação do Lula todo mundo e o Gustiquei era um dos únicos homens dentro do PT que o Lula ouvia de verdade porque o Lula o PT uma coisa que foi muito ruim para o Lula e para o PT foi a corte de puxar sacos em torno do Lula o Gustiquei não o Gustiquei o Lula sabia que aquilo ali ele tinha que ouvir então o Gustiquei era secretário de comunicação o Gustiquei era um samurai o homem era uma coragem uma inteligência aí o Eduardo eu já tinha saído do PT e já estava no PV Eduardo o Lula está muito aborrecido com você e do SUS por quê Gustiquei qual foi o problema agora eu já tinha tido um problema com ele no começo do governo em 2003 o Lula entrou e eu sou autor da emenda constitucional que dá a obrigatoriedade de orçamento mínimo municipal estadual federal junto com o Valdir Pires o Carlos Moscone que é do PSDB de Minas Gerais nós três é que aprovamos isso porque a educação já tinha saúde e não tinha e aí foi a emenda constitucional no ano 2000 e no ano 2000 aí o Lula qual o problema sim aí o Lula quando entrou no governo ele quis colocar um monte de coisa que não era do SUS dentro do SUS para poder de contrabando dentro da saúde do SUS eu e o Roberto Gouveia meu amigo deputado federal médico-sanitarista também quando eu nunca fui mais deputado o Roberto foi eleito aliás deputado belíssimo em 2000 no segundo mês da posse dele entramos na Procuradoria Geral da República contra o orçamento que o presidente Lula tinha mandado acusando ele de contrabandear programas meu Deus do céu o homem deu um murro na mesa que o Tom fez o diabo aí ele disse Roberto se você não quiser entrar não entre não mas eu quero Roberto eu quero entrar com você já tinha dado esse problema mas qual é a reclamação do Lula agora com o SUS ah porque ele vai pelo Brasil afora e ele chega lá nos lugares onde o governo federal está mandando dinheiro manda porque faz parte do mix é 50% de vocês sim mas ele vem só lá escrito SUS não vem o nome dele não vem o nome do governo federal explica para o homem que o SUS é um programa nacional nacional não tem importância que tenha o nome da Prefeitura do Estado da União ele é nacional mas seja essas incompreensões de uma novidade muito grande do ponto de vista administrativo de como organizar a federação de como acreditar no município e isso Soninha deu muito certo é claro a gente tem um problema de subfinanciamento crônico porque a gente não é Inglaterra a gente não é Inglaterra não é Suécia a gente também do SUS é muito briguento por causa do dinheiro brigamos mesmo brigamos os economistas detestavam a gente lá no Congresso economista de direita e de esquerda isso não é possível o dinheiro que a gente bota no SUS vocês gastam a gente gasta mesmo as pessoas estão morrendo a gente está recontrando o sistema a gente não vai gastar gasta gasta mesmo mas tudo isso Soninha esse problema do subfinanciamento acompanha a história do SUS o tempo todo mesmo depois dessa emenda nossa de nossa autoria que aumentou um pouco o orçamento federal, estadual e municipal ele não passa de um orçamento de cerca de três reais por pessoa por dia desde fazer a vacinação e combater doenças epidêmicas até atenção básica o programa de saúde da família que é o programa mais importante do SUS até até a alta tecnologia como por exemplo os transplantes tratar doenças muito complexas como o AIDS que são tudo isso a gente faz com três reais por pessoa por dia desde é o problema do subfinanciamento mas eu tenho uma certa tolerância e compreensão com os economistas desses profetas do século XXI eles acham que sabem tudo e quando eles fazem suas previsões depois da tudo errada eles fazem cara de paisagem eu tenho paciência com eles porque na verdade a gente sabe que tem não é só agente da saúde tem educação tem agricultura tem meio ambiente tem segurança pública você sabe disso mas a gente briga mesmo a gente da saúde briga mesmo com recursos mas apesar do financiamento Soninha a trajetória e o trabalho e a produção do SUS no Brasil eu acho uma coisa extraordinária porque quando ah por que o povo reclama eu lembro a Marta dizia mas Eduardo a gente trabalha tanto e o povo reclama mas Marta é porque a gente tem que subir uma montanha muito alta e a gente está saindo lá de baixo construindo uma coisa uma tarefa revolucionária de construir o direito de assistência universal à saúde partindo de um patamar baixo então o povo quer mais porque ele quer mais mas nós somos autoridades da saúde temos os dados na mão que sabia quais são os indicadores de mortalidade infantil de mortalidade materna de doenças infecciosas na década de 70 e comparamos agora com 2000 e 2003 quando ele está aqui no governo nosso e agora em 2020 a gente vê como um progresso incrível no Brasil na área da saúde agora o povo reclama reclama porque quer mais reclama porque quer mais no Canadá que tem um sistema inglês melhorado o Canadá é um sistema inglês que é o paradigma que diz sistema universal da saúde é o inglês pois o Canadá é um sistema inglês melhorado e o povo reclama a saúde é assim é uma hora que a gente está frágil a hora que a gente está doente que a gente está sofrendo a gente reclama mesmo então eu vejo o trabalho nesses anos foi um trabalho extraordinário e eu acho que a gente tem que fazer justiça a esses trabalhadores da saúde aos prefeitos governadores aos presidentes da república aos parlamentares que deram o respaldo a gente dos municípios como vocês aqui nos estados na Assembleia Legislativa no Congresso Nacional que deram o respaldo para que o Brasil implantasse esse sistema é uma coisa extraordinária é isso coisa desse tipo que me dá fé na democracia é o melhor regime foi a democracia a redemocratização no Brasil que trouxe esse sistema extraordinário para a gente não foi a ditadura não foi o período autoritário foi a redemocratização os debates os conflitos nos parlamentos divergências com prefeitos com governadores todo esse sadio tumulto da democracia que construiu uma obra dessa gigantesca que hoje você vai lá na fronteira do Acre com a Bolívia o SUS existe tem alguém lá com o coletinho da saúde da família coisa mais linda quando eu vejo alguém com o colete saúde da família eu tenho vontade de parar e me atirar nos pés saúde da família coisa mais linda coisa mais linda a saúde da família e particularmente dentro da saúde da família os maravilhosos aliás as maravilhosas porque são quase todas as mulheres agentes comunitárias essa é a joia da coroa do SUS eu acho eu acho o povo fica pedindo mais hospital o Brasil ainda não reconhece porque o Brasil é muito ligado nas altas complexidades aqueles tecnólogos qualquer coisa muito importante não há dúvida mas quem dá quem é o farol quem orienta um sistema como o inglês por exemplo que é o paradigma das reformas de saúde pública e de direito universal no mundo é a atenção básica e no caso deles o médico de família de alta qualidade altamente preparado é o especialista dos especialistas o médico generalista é o especialista dos especialistas porque ele entende de tudo tem especialistas que entendem só de orelha direita o generalista entende de tudo inclusive dos problemas da família é um homem é um especialista dos especialistas o Brasil não tem isso ainda a gente está continuindo porque não tem essa tradição mas nesses poucos anos que o programa Saúde da Família dos agentes comunitários começaram a atuar no Brasil Soninha que isso começou já mais pra cá nós já estamos com quase metade da população coberta a qualidade ainda é precária porque a gente não tem ainda um médico especializado como tem na Inglaterra generalista as enfermeiras também precisam ter uma formação mais dedicada a isso mas mesmo assim já chegou em quase mais da metade da população com esse programa Saúde da Família que precisa melhorar em qualidade e quantidade pra ser realmente o programa mais importante que ele é na Inglaterra por exemplo portanto eu quero dizer isso o SUS está ligado com a democracia com o funcionamento da democracia é uma prova de como a democracia é melhor com todas as divergências com todos os problemas todas as confusões com recuso e avanço que a democracia não é um regime estático ele está sempre sendo construído a cada dia dá um trabalho dá um trabalho a democracia é democracia o SUS é produto da democracia e aí eu estou vendo que eu nem cheguei faltam 12 minutos faltam 12 ainda temos um curta depois eu falo sobre algumas novidades que a gente poderia fazer para melhorar mas eu queria falar ainda uma coisa desse reconhecimento Soninha ia ligar com a história da pandemia com toda a desgraça que o Brasil teve de ter um presidente da república sabotador do sistema antigo de saúde sabotador da saúde pública irresponsável em março quando eu vi o comportamento dele insano porque no controle de uma epidemia e de uma pandemia 40% vamos dizer assim da possibilidade de você se sair bem é a comunicação entre as autoridades sanitárias e a população afetada que vai ter que participar e ajudar com o sacrifício que geralmente tem mudanças de hábitos em posturas porque mudar hábitos posturas o desenvolvimento social prejudica o desempenho econômico de populações inclusive populações pobres então tem um sacrifício então no combate a epidemia a comunicação é chave na mobilização e na colaboração da população afetada com as autoridades sanitárias com os médicos com os agentes comunitários com as enfermeiras e tem o presidente da república que no Brasil é um Messias porque o presidencialismo é centralizador aliás ele se chama Messias também por acaso ah nada disso vale a autoridade sanitária não sabe de nada a Organização Mundial de Saúde não sabe de nada ele faça isso faça aquilo meu Deus do céu esse homem é louco esse homem é louco é um sabotador ele é responsável por boa parte claro ia morrer gente como morreu na Inglaterra como morreu na China como morreu na Itália mas poderia ter morrido muito menos no Brasil se a gente houvesse um trabalho coordenado entre a União Estados e Municípios então o SUS foi muito resiliente os municípios os prefeitos os governadores se viraram mesmo com um sabotador lá impedindo que o próprio ministro da saúde trabalhasse e ajudasse os Estados ele é um eu vejo toda essa situação ação Soninha o SUS o SUS fez foi claro isso prejudicou muito o SUS e os trabalhadores da saúde os médicos os secretários de saúde os prefeitos mas o SUS trabalhou e está trabalhando heroicamente porque esse trabalho vai continuar nós não vamos sair disso até o final de 2021 pode esperar vai continuar lutando no ano que vem mas veja o reconhecimento da importância do SUS hoje é incrível não eu que acompanho desde o começo das descrenças das dúvidas dos boicotes dos economistas não querendo dar dinheiro para a gente eu vejo assim mas pela primeira vez a gente está sendo reconhecido pelo menos uma situação dramática como essa mas o povo tem sido justo com a gente as autoridades têm reconhecido eu sou assinante do Estado do Estado de São Paulo é um jornal conservador é um dos três maiores jornais do Brasil e um jornal conservador que eu considero muito porque tem linha política é liberal é democrata é eu como eu sei ler eu entendo a linha dele entendo a minha lei esse jornal mais importante liberal do Brasil que nunca foi um entusiasta muito grande do SUS ele recentemente Sonia há uns dez dias atrás eu e minha mulher assim tinha mas não é possível o Estadão deu três editoriais o editorial principal aquele que fica na página 3 lá em cima acho que é escrito pelo dono do jornal três editoriais primeiro editorial a importância do SUS para o Brasil eu disse eu posso assinar esse editorial o Estadão segundo editorial no outro dia minha mulher chama-se e ama outro editorial os problemas do SUS e como melhoraram eu quero assinar também terceiro dia não sei o que vai ser terceiro dia possíveis soluções para melhorar o SUS o jornal mais importante do liberalismo brasileiro conservador o jornal conservador de maior tradição no Brasil veja que é conhecimento outra outra anedota que eu sempre conto mas é verdade não é mentira eu estava lendo uma notinha no Estadão que o Delfi Neto esse economista morto da ditadura militar e que depois tornou-se o conselheiro econômico principal do Lula ele é muito eclético e ele foi constituinte com a gente ele era constituinte ele era muito irônico um sujeito muito inteligente muito sarcástico ficava sempre lá achando que era superior a todo mundo economista então ele ele deu ele deu uma declaração entrevista dele eu não sabia que o SUS era tão importante para o Brasil Delfi Neto eu não sabia que o SUS era tão importante para o Brasil eu estou tão entusiasmado que eu acho que hoje eu coloco o SUS tão importante como as forças armadas ou seja é o amor antigo dele e o amor novo ele falou isso mesmo? então isso isso mostra isso mostra que realmente o Brasil agora começa a reconhecer esse trabalho que durante 30 anos às vezes foi feito com tantas dificuldades com tantas incompreensões com tantas dúvidas dos próprios dirigentes os prefeitos ficam preocupados porque eles se esforçam botam 20% a minha emenda manda botar 15% tem prefeito que bota 20% do orçamento 25% 30% e continua difícil porque realmente é uma política difícil então veja essa pandemia que tanto sofrimento trouxe e ainda vai trazer para o Brasil pelo menos está fazendo justiça ao trabalho desses trabalhadores da saúde no Brasil inteiro de construção do SUS eu acho que isso daí talvez leve a uma reflexão daqui para frente nos governos conservadores nos governos liberais nos governos de origem orientação mais social democrata e socialista a prestarem mais atenção nesse programa que é um programa de inclusão social maior que existe porque não existe uma inclusão maior do que você prever numa hora da dor na hora do sofrimento você ter direito à assistência à saúde isso é uma coisa impressionante como qualquer família pode ser pobre pode ser casse média pode ser rica valoriza a saúde tem para onde ir Eduardo muito 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 obrigada além do SUS acho que fica mais gritantemente evidente na pandemia a importância de produção de habitação de qualidade que também não precisa ser todo estatal não precisa ser aquela construção de milhares de unidades mas a gente vê quanto a falta de habitabilidade é um problema também o que nos leva a saneamento básico e as questões ambientais todas e eu acho que a gente podia fazer assim uma série de programas cada um pegando um recorte sem falar no parlamentarismo que eu ainda quero fazer um programa com vocês sobre isso é isso que a Sonia está falando eu ia falar quatro sugestões e não vou falar mais ah não fala por favor não dá tempo mas uma das sugestões um desses quatro itens que eu ia falar é justamente nisso que você disse isso que você falou chama-se promoção da saúde a Constituição prevê que o SUS tem que dar conta de promoção da saúde prevenção que é vacinação atenção propriamente dita quando a gente já está doente e a reabilitação para poder ser um atendimento integral a gente é tão pressionado pelo dia a dia pela realidade pela precariedade que a gente faz atenção à saúde o SUS não é sistema único da saúde é o sistema único da doença a gente está concentrado em tentar atender quem já está doente a gente faz um pouco de reabilitação que é uma coisa muito grave principalmente para os idosos que são uma parcela cada vez maior da população brasileira a gente tem muito precário o item reabilitação isso é uma coisa que a gente pode falar muito sobre isso os idosos vão ficar felizes e a gente faz prevenção razoável o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo o melhor programa de vacinação do mundo é do SUS mas a promoção da saúde que é isso que você fala a gente quase não faz nada porque o pobre do SUS não tem tempo e primeiro segundo porque o SUS nunca vai poder fazer isso sozinho a habitação é promoção da saúde habitação digna é promoção da saúde de verdade é isso que vai inclusive melhorar um pouco a estabilidade do orçamento do SUS menos gente doente orçamento mais viável a habitação é promoção da saúde saneamento você falou é promoção da saúde na veia poluição combate a poluição do ar Soninha a gente que mora aqui numa cidade como São Paulo Rio de Janeiro Brasília Porto Alegre é envenenado dia e noite pelos ônibus pelos carros pelas motos sujas poluentes usando gasolina diesel envenenando nossos pulmões nosso sistema circulatório nos matando a cada minuto e o SUS coitado isso é promoção da saúde se não tem a área de meio ambiente de transporte séria para diminuir a poluição o envenenamento dos pulmões e corações o que o SUS pode fazer atender os doentes e tentar evitar os doentes é isso que você está falando era um dos itens que eu ia te falar que era a questão da promoção da saúde que é a integração maior do SUS com todas as outras políticas públicas o SUS não pode salvar o mundo sozinho ele tem que atuar na promoção da saúde junto com a habitação com o transporte com a alimentação com a agricultura mas esse é é outro capítulo é oba vamos falar dele outro dia então e ficam faltando dois itens é isso? não, três mas eu não vou falar agora tá bom então vou ter que te chamar de novo outro dia vou lá te assistir na Marina Elô e te chamo outro dia para a gente falar dos outros três itens para melhorar o SUS mas esse promoção da saúde eu quero falar muito mais ótimo então a gente vai marcar essa é uma das coisas mais importantes que o SUS e o Brasil está devendo é promoção da saúde a gente não faz no Brasil não faz no Brasil com certeza com certeza Eduardo obrigado viu vou te chamar de novo a gente vai fazer outra talvez Onia boa sorte obrigada abraços gerais aqui da galera André Stark a Valera Prochman César Tereza Vitale um monte de gente super feliz de ver história do SUS no Brasil boa entrevista manda um abraço para a Marina Elô eu gosto muito dela você gostou da minha igreja? ai que linda onde é? eu fiquei pensando isso aí é no Rio de Janeiro ah que linda existe ainda? de quando é isso? é claro que existe isso aí é a época dos jesuítos é lá na região dos lagos que linda ali na lagoa da Araruama conheço nada de lá obrigado viu por isso também pela sua igreja em Araruama é só o pedaudei tchau Eduardo um abraço obrigada viu tchau é como o contrário é é